A fé da criança significa confiar incondicionalmente em Deus. Sabendo sempre que Ele tem em mente o melhor para você. Você o ama porque Ele te amou primeiro. Você confia completamente porque aquele em quem você confia é completamente digno de confiança e é o Senhor Jesus. Este é o seu programa Movimento Pentecostal. A aprovação vem, não só para testar o nosso valor, mas para aumentá-lo. O carvalho não é apenas testado, mas é fortalecido pelas tempestades. Chegou o momento de recebermos a palavra de Renovo Espiritual com o presidente da Convenção Geral das Assembleias de Deus. Com vocês, o pastor José Wellington Bezerra da Costa. A paz do Senhor para os meus queridos irmãos e os nossos amigos telespectadores. Eu queria nesse instante lhe convidar a você, meu irmão, que tem uma Bíblia pentecostal. Abra sua Bíblia comigo no livro escrito aos hebreus. Amigos, no capítulo de número 13, o versículo de número 8, assim está escrito. Jesus Cristo é o mesmo ontem e hoje e eternamente. Amigos, chegamos a mais um ano novo. Que dádiva preciosa. E eu queria dizer a você que Deus, o Senhor, Ele dá o tempo para todas as pessoas de maneira igualitária. O tempo é meu e o tempo também é seu. Ele nos proporciona um dia completo de 24 horas para que eu e você possamos nele viver. É sempre bom compreender que, como o tempo é uma dádiva de Deus, e eu e você é que temos a responsabilidade de viver nele e plantar nele o que for de melhor para acolher. A Bíblia diz que tudo que o homem semear, isso também se fará. Então, amigos, queridos irmãos, é bom pensar, plantar boas coisas neste tempo que Deus está nos dando, para acolhermos, com certeza, coisas ótimas para a nossa vida. O ano passado se foi. Possivelmente, eu e você, quando terminamos um período como este, é próprio para todos nós, que temos responsabilidade, fazermos uma reflexão, pensar um pouquinho o que fizemos de bom no ano que se passou, ou no que erramos, e quem sabe até, nesta reflexão profunda, eu e você possamos chegar a uma conclusão, deixar as coisas que fizemos erradas, e possamos nos aperceber cuidadosamente para fazermos aquilo que é bom, não somente para nós, mas também para o nosso próximo, e especialmente para a nossa vida espiritual. Meus queridos, chega o ano novo, pense um pouquinho, o que o ano novo lhe oferecerá? O que lhe espera para o próximo ano? Ora, meus queridos amigos, existem pessoas que vivem tomadas de um pessimismo geral, alguém que diz, não, o ano passado foi ruim, o próximo vai ser pior, mas eu quero lhe dizer uma coisa, que para nós, que conhecemos a bondade do Senhor Jesus, nós esperamos, não somente o ano novo, mas um ano de bênçãos, de paz, de felicidade, com saúde, e muita prosperidade. visto que, o nosso Jesus, não é o Jesus só do ano que se passou, eu li um texto bíblico, aonde o escritor diz que Jesus Cristo é o mesmo, ontem, hoje, e eternamente. O mesmo Jesus, que cuidou de mim o ano passado, e me trouxe agora para esse novo ano, com saúde, em paz, feliz e alegre, eu tenho plena convicção, que ele vai cuidar de mim, e de você, tão somente eu e você, nos coloquemos, nas suas bondosas mãos. O homem precisa aprender, a confiar, naquele que é o Senhor do tempo, naquele que sustenta todas as coisas, naquele que criou todas as coisas, É bom lembrar a você, meu querido amigo, a soberania de Deus, é tão grande. O grande escritor, Jó, no seu livro, ele disse que Deus sustenta a terra, sobre o nada. Veja, senhores, se ele tem poder para sustentar, o globo terráqueos, sobre o nada, ele tem poder também para sustentar, a minha e a sua vida. Por isso, o grande apóstolo Pedro, nos deixou um conselho, ele disse que nós devemos colocar, as nossas ansiedades, nas mãos do Senhor. E é por isso que o crente vive feliz, é por isso que eu vivo feliz. Talvez você pense, pastor, mas o Senhor não tem problema na sua vida? É evidente que eu tenho, eu ainda estou no mundo. Porém, senhores, eu enfrento os problemas, na certeza da vitória. Porque Jesus Cristo está na minha vida, e você pode ter esta mesma esperança. Não é uma perspectiva de vida somente para mim, ou para o grupo dos evangélicos? A graça de Deus, se há manifestado, trazendo salvação, a todos os homens. Você é candidato para receber, esta bênção de Deus. Agora, tão somente, você precisa se colocar, nas mãos, de Jesus Cristo, Senhor. O ano novo chegou. Agora, procure colocar a sua vida, diante de Deus. Vá para um templo evangélico. Aí pertinho da sua casa, tem uma Assembleia de Deus. Convide a sua família. Vá ouvir o que Deus tem, para a sua vida, para o seu coração. Quem sabe, você ainda, não conhece, as ricas promessas, que Deus tem, para o seu povo. E você pode se incluir, no hall, desses que já estão desfrutando, as ricas bênçãos de Deus. Não se esqueça, Jesus Cristo é o mesmo, ontem, hoje, e eternamente. Viva, feliz com Cristo, ontem. Vivemos feliz com Cristo, hoje. viveremos com Cristo amanhã, porque Ele é o Senhor do tempo, e é o Senhor da nossa vida. Deus te abençoe, meu querido irmão. Deus te abençoe, meu amigo, que este ano novo, seja, para você e sua família, um ano de pênsulas, de paz, e de muitas vitórias. Eu quero orar com você, nesse instante. Amado Jesus, querido Senhor, eu te agradeço, meu Pai, pela chegada de mais um ano novo. Estou certo que, as tuas maravilhosas bênçãos, continuarão sendo derramadas, sobre a nossa vida, Senhor. Nós temos entrega a nossa vida, nas tuas mãos, Senhor. E eu bem sei, que o teu amor, e o teu carinho, Ele cuida de cada um de nós. Pai, continua nos abençoar, e nos conceda, este ano novo, um ano de muita paz, de muita felicidade, e de muita alegria. Senhor, eu te peço, vitória, em nome de Jesus. Amém.